Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês mais uma especialista de arte da Galeria Espaço Arte MM. Obrigada, Débora. Agradeço. Gostaria muito que você falasse um pouquinho sobre a pintura e a gravura de Wakabayashi para a nossa audiência. Oi, tudo bem? A pintura do Wakabayashi, ela tem uma técnica, o Wakabayashi desenvolveu uma técnica de textura que é muito rica e só ele faz. Então eu vou chegar pertinho aqui da obra para mostrar. Aqui vocês veem toda essa textura na obra e isso ele fazia com uma cola que ele abria em uma mesa de vidro e ele fazia esses pedacinhos, cortava, montava toda essa textura. Depois, agora você vai mostrar de pertinho aqui, a pintura que ele fazia, diversas camadas de cores e depois com uma palha de aço ele fazia o parto da cor, ele trazia as cores de baixo para cima. Então todas essas cores aqui que vocês veem, roxo, azul, dourado, branco, tudo de baixo para cima. Nas laterais, os trabalhos manuais, que ele fazia toda a pintura e aplicação de folha de ouro, folha de prata, folha de bronze, algumas folhas que ele utilizava que trazia do Japão. Então essa é a riqueza técnica da pintura do Wakabayashi. Aqui nós temos uma gravura, não é a mesma, como vocês podem ver, mas um aspecto muito interessante foi a reprodução do volume, da textura da obra, da pintura do Wakabayashi. Algumas gravuras, quando foram desenvolvidas, conseguiu-se fazer reproduzir essa textura. Então essa é uma belíssima serigrafia do Kazuo Wakabayashi. É isso, gente. Estamos aqui para convidá-los para acessar o nosso site ou fazer uma visita presidencial. Venham e aproveitem e conheçam a nossa especialista Débora. Ela vai poder te ajudar, te orientar, fazer escolhas de acordo com o seu estilo. Então venha, venha nos visitar. Diga nosso endereço, Débora. Nós estamos na Rua Peixoto Gomide, número 1757, no Jardim Paulista, em São Paulo. Nós estamos entre a Oscar Freire e, sim, nós estamos entre a Alameda Lorena e a Rua Oscar Freire. E para quem vende carro, utiliza o nosso serviço de valet. Serão bem-vindos. E para quem vende carro, utiliza o nosso serviço de valet. E para quem vende carro só para o outro。 E assim, vamos lá.